Doze horas e quarenta minutos, vamos lá para o sorteio de semanas premiadas valendo mil e duzentos reais. Décimo sétimo sorteio, você que está aí do outro lado, atenção, o primeiro número é o número zero. Vê se você comprou esse jornal, confere a numeração, viu minha gente? Quatro é o próximo número, mil e duzentos reais você que comprou agora impresso. Último sorteio lá no Agora é Festa na Itaúba que vai ser no próximo sábado. Fica esperto aí você que está aí do outro lado. Mil e duzentos reais, eu espero que alguém venha buscar porque é tão bom entregar dinheiro. Vamos lá você que está aí do outro lado acompanhando o sorteio, último número, último número é o número seis. Olha só, décimo sétimo sorteio, zero, quatro, três, meia e meia. Valendo mil e duzentos reais, são doze horas e quarenta e um minutos. Agora a gente vai para o Agora premiado com o Walter Frota. Walter? Agora premiado, alô! Alô! Perdeu! Quarenta anos! Perdeu, minha filha! Perdeu! Doze horas e quarenta e um minutos. Não, diga alô, diga Prime Angus. Amanhã a gente vai ter que sortear de novo. São doze e quarenta e um, Walter. E a gente está passa a colinha desde o início do programa. Oxa, gente, acabou o programa. Tem mais um, tem mais um. Tem mais uma linha. Alô! Prime Angus. É assim que se faz! Vem buscar, gente. Fica na linha, hein, para falar com a produção. Fica na linha para falar com a produção. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri